E quando amanhece a gente Eu conto com a tradição Pra animais de lida e de estimação Mais resultado todo dia É mais parceria, mais dedicação Pecuária é essa grandeza Fartura na mesa não pode faltar Solução pro leite, corte Pecuária forte é Real H Muito bom dia Você que tá ligado no canal do Boi Nesse momento, falo ao vivo Diretamente de Bebedouro em São Paulo Diretamente da Copercitrus Expo 2023 Então Pecuária Forte Hoje é mais do que especial Aliás, eu tava com saudade De trazer um programa ao vivo pra vocês aqui E trazer gente boa pra gente conversar Eu tô com o Matheus Marino Que é presidente do Conselho Administrativo Da Copercitrus Que é uma baita de uma cooperativa Que tá fazendo um baita de um evento Real H participando Eu falo diretamente do stand da Real H Aqui dentro dessa feira Pra gente ter um parâmetro assim Do tamanho dessa cooperativa, Matheus De quantos cooperados nós estamos falando Qual que é o tamanho E as atividades que vocês executam Bom dia a todos Nós somos hoje 39 mil associados Atuamos no estado de São Paulo Minas, Goiás Iniciando uma operação no Mato Grosso Tivemos o faturamento no ano passado De 9,4 bilhões de reais Atuamos com diversas culturas Com cana-de-açúcar, soja, milho, café, laranja e pecuária E aí quando falamos em pecuária Pecuária de corte, pecuária de leite Atuamos também com pouco menos Mas com suinocultura, avicultura Ou seja, nós atuamos em tudo que aquilo Que o agricultor precisa dentro da sua propriedade Ofertando insumos e todo um suporte técnico Para a condução da sua atividade E aí quando se fala em produtividade A palavra de ordem do momento é a sustentabilidade Aliás, a gente vê muito de sustentabilidade Aqui na feira, inclusive É um dos motes da feira Na produção, no campo desses filiados Também eu acredito que tem muito disso A sustentabilidade é a razão de existir da nossa cooperativa Nós temos dentro da nossa estratégia Um pilar focado em sustentabilidade Temos essa fundação aqui Um espaço de 112 hectares Voltado realmente à pesquisa A testes de campo Daquilo que realmente gera impacto para a produção Temos aqui uma escola de graduação Temos uma escola técnica gratuita para a comunidade Para também formarmos capital humano Preparado para suportar todo o nosso negócio E o que nós queremos, acima de tudo É quebrar aquele paradigma Principalmente ambiental Que sustentabilidade ambiental Ele está inversamente proporcional A resultado econômico Nós entendemos que toda vez que você coloca tecnologia Ela te aumenta a sua sustentabilidade ambiental E ela também te gera resultado econômico Isso tudo é muito alinhado Então essa visão de mudar de custo para oportunidade Faz parte do nosso DNA E nosso time está preparado para ajudar o produtor nessa conversão E dentro da pecuária Quais são as atividades que vocês exercem Ou trabalham mais na cooperativa dentro da pecuária? É mais leite ou mais forte? Como é que está? Depende de regiões Então... Vocês vão onde está a oportunidade? Isso, nós vamos e temos um time de técnicos e especialistas Que suportam as diversas atividades As duas principais atividades são corte e leite Leite mais voltado para a região de Minas Temos praticamente duas fábricas de ração voltado para leite No estado de São Paulo temos três fábricas de ração voltado para a pecuária Um pouco mais voltada a corte Também fazemos leite, mas o foco é mais corte Temos times comerciais e técnicos que suportam o agricultor nessas duas atividades Com atuação direta Tanto na parte de nutrição, como em saúde animal Com empastagens e também com suporte técnico e comercial para todas as atividades E a pecuária, sobretudo em tempos em que é preciso produzir mais Aproveitar melhor o espaço Quando você faz isso, você já está sendo sustentável Ou seja, tirar o melhor proveito da terra e agredindo o menos possível Sem agredir a terra de forma alguma E aí como é que tecnologias... Porque a Real H é parceira da Copercitos Até inclusive no shopping aqui ao lado a gente encontra as tecnologias Real H Então nós temos aqui a prevenção da mastite sem agressão ao meio ambiente Nós temos controle de pragas como carrapato, mosca, verminose Quer dizer, isso vem ao encontro desses anseios dessa produção nova Não tem a menor dúvida Nós podemos olhar a sustentabilidade em todas as vertentes Vamos lá na pastagem, por exemplo Quando um produtor tem um pasto degradado Ele vai de encontro ao nosso departamento técnico O departamento técnico faz um planejamento para que ele faça uma recuperação dessa pastagem Entrando com soja, por exemplo Então tira a pastagem, entra com soja, entra toda a correção, a nutrição, sementes, manejo E depois volta com a pastagem Isso aumenta a taxa de ocupação de uma forma espetacular Ou seja, ele consegue produzir mais numa mesma área e mais do que isso Quando você coloca uma cobertura como uma soja Depois entra com uma pastagem de alto teor Com alto nível de produtividade Você está tirando carbono da atmosfera e colocando carbono no solo Aumentou a matéria orgânica do solo Aumentou o nível de cobertura Você tirou o carbono E hoje nós temos um projeto de quantificar esse carbono no solo Para lá na frente vender no mercado de carbono Esse crédito gerado para outros setores que poluem Então isso é um exemplo dessa sustentabilidade Que vai doer no bolso, que vai gerar fonte adicional de renda Para os nossos pecuaristas Olha só, eu vou fazer uma pequena pausa na conversa aqui Porque nós vamos conhecer uma tecnologia que está à disposição Você que está acompanhando de todo o Brasil Vai poder adquirir esse produto Pelo valor que a gente vai mostrar O investimento que a gente vai mostrar ali Quem é filiado à cooperativa tem condição diferenciada Você pode adquirir através das lojas da Cooper Citrus Então vamos conhecer um pouco melhor o nosso Parasite 100 Interrompemos o nosso programa para uma promoção imperdível O cavalo está passando Olha a condição especial 0800-109000 Para falar com a central de vendas Real H E aproveitar essa promoção Saco de 20kg do Parasite 106x de R$ 72,37 Sem juros no cartão Mais o valor do frete E aí você vai ter o tratamento para até 330 animais Durante 30 dias com saco de 20kg Há um investimento de apenas R$ 1,20 por animal ao mês Vale muito a pena, aproveite Ligue 0800-109000 ou fale pelo WhatsApp nesse mesmo telefone Olha o cavalo passando a riada aí meu amigo Esse é apenas um pequeno exemplo da tecnologia disponível através da Real H-CMR Parasite 100, controle de moscas, carrapatos, vida, verminose Só misturar na alimentação dos animais está fazendo controle E aí é o seguinte, não tem risco de intoxicação Não tem qualquer tipo de Ah, eu preciso de uma carência Não tem nada É 100% segurança É 100% Real H Que é justamente essa sustentabilidade que a gente estava narrando aqui Que o produtor ele precisa Primeiro diminuir a mão de obra Porque trabalho na fazenda não acaba nunca Então diminuindo mão de obra e investindo na sustentabilidade É sem dúvida nenhuma O emprego de tecnologias A mecanização A utilização de drones Está entrando muito dentro das propriedades Na pecuária Tanto para aceiros, para controle de cigarrinhas Para controle até de pastagens De ervas daninhas que infestam as pastagens Ou seja, hoje nós temos um conjunto de tecnologia Na Copercitos Que permite com que o agricultor seja cada vez mais sustentável Impactando menos o meio ambiente E mais do que isso Nós falamos que o agricultor ele presta um serviço ambiental E ele vai ser remunerado por esse serviço ambiental Por outros setores que geram Que geram, emitem carbono na atmosfera Então o uso dessas tecnologias Viabiliza economicamente a atividade desse agricultor E reduz o impacto ambiental daquela atividade Contribuindo até para reduzir o impacto de outros setores Como uma indústria fóssil Outros setores que geram muito poluente para o nosso meio ambiente Muito obrigado pelas informações Eu conversei com o Matheus Marino Que é presidente do Conselho Administrativo da Copercitos Olha, belo de um trabalho, uma bela de uma feira Você acompanhou algumas imagens aí Desse brilhante evento que acontece aqui em Bebedouro, São Paulo E a atuação dessa grande cooperativa Por hoje é só Os nossos contatos estão à disposição Esse foi o nosso Pecuária Forte e Especial Direto da Copercitos 2023 Amanhã tem muito mais Um abraço Deus abençoe a sua pecuária Tchau, tchau E quando amanhece a gente faz a prece Vai logo pro campo Pra o gado tocar A boiada é grande A lida é pesada Mas a gente conta com a real H Eu conto com a tradição Pra animais de lida E de estimação Mais resultado todo dia É mais parceria Mais dedicação Pecuária é essa grandeza Fartura na mesa Não pode faltar Solução pro leite Corte Pecuária Forte É real H E de estimação 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 E de estimação